Curta o seu sonho, viva a sua paixão! Olá, amigo do Mundo Áfia! Começamos mais uma série, agora um especial sobre a carreira do Jardel, grande goleador brasileiro que foi duas vezes o maior artilheiro do continente europeu. Vamos falar no primeiro capítulo sobre Vasco da Gama, sobre o início da carreira do Jardel, que teve o seu apogeu com a vitória do tricampeonato inédito para o clube cruzmaltino. No final, Jardel conta com exclusividade por menores sobre a sua passagem no Vasco. Você não pode perder! Jardel! Mário Jardel Almeida Ribeiro nasceu em Fortaleza no dia 18 de setembro de 1973. O centroavante começou sua carreira com apenas 17 anos nas categorias de base do Ferroviário do Ceará. As boas atuações o levaram para o Rio de Janeiro em 1992. Convidado para fazer um teste no Vasco da Gama, equipe que tinha época Eurico Miranda como presidente. Foi aprovado e rapidamente relacionado pela diretoria para integrar o plantel vascaíno no campeonato carioca do mesmo ano. Fez o seu primeiro jogo com a camisa cruzmaltina num empate sem gols contra o americano de campos. Conduzido pelas mãos do técnico Joel Santana, que acreditou desde o início no jovem desengonçado do Ceará, Jardel teve muita personalidade e não demorou muito para balançar as redes. Fez o primeiro gol com a camisa do clube, na magra vitória por 1x0 frente ao Olaria, no seu segundo jogo como profissional. O Vasco sagrou-se campeão carioca de 1992, após vencer a Taça Guarabara e conquistar a Taça Rio de forma invicta. Na campanha do bicampeonato de 1993, o jovem atacante se firmou definitivamente como opção de ataque ao veterano Valdir Bigode. Porém, mesmo na reserva, Jardel foi decisivo, marcando 9 gols em 23 jogos. Com destaque para as sucessivas manifestações da torcida, que pediu a entrada do jogador em todos os jogos do campeonato. Naquele ano, o Fluminense venceu a Taça Guarabara e o Vasco levou a Taça Rio. A decisão aconteceu em três jogos, com vitória do Vasco em São Januário por 2x0, do Fluminense nas Laranjeiras por 2x1 e empate sem gols na finalíssima no Maracanã. Como o Cruz Maltino fez a melhor campanha durante toda a competição, levantou a coroa mais valiosa do estado do Rio de Janeiro pelo segundo ano consecutivo. O Campeonato Carioca de 1994 teve uma forma de disputa diferente, em razão da Copa do Mundo. O Vasco teve a melhor campanha do Grupo A e venceu a Taça Guanabara. Desta forma, ganhou dois pontos de bonificação no quadrangular final. Com a chegada do técnico Jair Pereira, Jardel, mais maduro e com muita confiança, principalmente no jogo aéreo, finalmente ganhou a titularidade. E mais uma vez, foi decisivo para a conquista do tricampeonato, marcando o gol do empate no jogo decisivo contra o Flamengo e guardando dois gols na vitória decisiva por 2x0 contra o Fluminense, cravando o tricampeonato carioca inédito para a história do clube de São Januário. Pelo clube carioca, Jardel disputou 62 jogos, marcou 22 gols e continua até hoje, lembrado pela torcida do Vasco como um dos grandes heróis do tricampeonato. Olá, amigo do Mundo Áfia, estou aqui com os maiores jogadores da história do futebol mundial, não é só brasileiro não, o maior cabeceador da história do futebol, duas vezes artilheiro na Europa, estou aqui com o Jardel, ídolo em Portugal. Jardel, prazer estar com você, você sempre com essa figura simpática, Vasco da Gama, onde tudo começou. Qual a recordação que você tem no Vasco? Eu cheguei no Vasco, cheguei para fazer um teste, há menos 30 dias, então, eles já estavam preparados para o sim, porque para me chamar do Ceará, então eu, um cavalo passou, eu montei aqui, vou ficar aqui, vou vencer. O truco lento, o mirando finado, chamando o truco lento, estava muito bem, calçada, então, foi uma satisfação enorme ter vestido aquela camisa do Vasco, porque foi o resgate do Ceará. Eles me deram a sua oportunidade para o futebol, todo mundo sabe que não soa muito, mas o passo de você vir para a Europa, é um passo maior, chegar na Seleção Brasileira, e foi o que eu fiz, me entreguei. Eu já tinha sido ali, eu lembro muito bem quando o Denner morreu, em 94, mas quando ele morreu uma semana depois, eu fiz os dois gols no tri, no tri do cúspio, no tri do Vasco, então, os vascaínos têm uma ótima lembrança, um carinho, uma ótima lembrança pela sua história. Eu fui em 92, 93, 94, campeão, com o Vasco como profissional, o time de ser campeão da CBH, e a seleção campeã do Mundo Sub-20 estava atrás, então, houve um momento que a torcida começou a pegar, me chamaram de avela desengonçada, no Dendalhão, porque eu sabia qual pegar na canela, e eu me conheci. Mas fazia gol, né? Fazia gol. Grande abraço, e fique conosco. Curta o seu sonho, viva a sua paixão! E aí E aí E aí E aí